Música Café de dia amanhã, sempre E a companhia se organizada é outro Graças Anélia Melo que vem Que lembrou do fogão Gente, é uma parte, ó cuidado Quartinhos quase arrumados, né? Mas a gente já dormiu Vai organizando esse aqui, ali é o quarto do Guilherme Esse aqui, ó, é o quarto dos meus irmãos Tá vendo? Organização total Vamos agora para o quarto Vamos fechar para o juizinho, né? O quarto da Cristiane e Lincoln, ó Também Trumadinho, ó Tá vendo, né? Organização total Isso aí, Cauã Tchau Agora, faz pra ver dentro E aí, Luiz, no quarto das 6 horas O quarto da Cristiane e 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 o quarto da FG O que é isso? Tchau. 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 Tchau.